Salve pessoal, vou quiscar meu time para o campeonato italiano no Premier League Vamos começar aqui pelo ataque No ataque será o Marcos Churran da Inter de Milão Rafael Leão do Milão Valvich da Juventus aqui no ataque E no meio de Campodi Pulisic do Milão Zielinski da Inter de Milão Miktarian da Inter de Milão Ederson da Atalanta aqui no meio de Campo E os zagueiros são Bastoni da Inter de Milão Mancini da Roma Palacios da Inter de Milão aqui na Zaga E o goleiro será o Mike Manhã do Milão será o goleiro E o técnico será o Paulo Fonseca do Milão será o técnico E o capitão será Rafael Leão do Milão Será o capitão Aí meu time ficou escasar assim com Mike Manhã no gol E na defesa de Bastoni, Palacios e Mancini E no meio de Campodi Pulisic, Ederson, Miktarian e Zielinski E no ataque de Marcos Churran, Valvich E Rafael Leão de Capitão E o técnico Paulo Fonseca Esse foi meu time escalado para o campeonato italiano no Premier League E aí você e seu time para o campeonato italiano no Premier League Deixa os comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vêm ouvir aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like É nóis, até o próximo vídeo Fui!